Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux tutorial para vocês Vamos que vamos Vou mostrar aqui um programinha bem legal que estou usando agora Dos meus servidores Cockpit O padrão ele fica na porta 9090 Para estar lá ele pelo menos no Debian foi bem simples Basicamente apt-get-tal-cockpit E ele já subiu Se não me engano ele tem para outras distribuições também Então eu venho aqui e vou logar com a minha senha de root Tem a opção aqui De você não precisar ficar toda hora É Usando a senha de root Enfim Enfim você pode Botou uma vez só e você já consegue fazer Então é legal Entendeu Enfim Tem aqui CPU, sistema Você consegue restartar Tem logs aqui Tá Storage Assim Ele dá uma visão bem boa Essa a gente sabe que existe o NAS A Bix assim Mas assim Você instalando ele Nas máquinas Você rapidamente Você consegue Ver como é que Como é que a máquina está Entendeu Atualização Né Aplicações Tá Não existe nenhum software update Consigo ter um terminal aqui Ó Legal Né Ó Tô gravando a FFM Pegue ele Tô gravando o vídeo Tá ao vivo Não é nenhuma brincadeirinha não Tá de verdade Tá Cockpit Dica de hoje Instala nos seus servidores Tá Se você gostou Da dica Dá um joinha Se não gostou No curto Deixe seu comentário Escreve no canal Chama amigos Gerem o tema E até amanhã Ó Já tamo na contagem regressiva De 50 Valeu Tchau Tchau Tchau